Bom, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural, você vai ver agora a quarta reportagem da série OCEPAR 50 Anos, onde estamos mostrando o cooperativismo do Paraná e a importância da OCEPAR na representação desse importante setor econômico e social do Paraná. Hoje, as cooperativas do Oeste do Estado. Vejam só. OCEPAR 50 Anos, cooperando para um mundo melhor. 50 Anos OCEPAR, uma homenagem do Cicredi, a importância do cooperativismo no Paraná. O cooperativismo é um segmento expressivo e transformador em todas as regiões do Paraná. São 217 cooperativas filiadas ao OCEPAR, a organização que rege o sistema no Estado. Elas somam 2,5 milhões de cooperados, 118 mil oportunidades de empregos diretos e, em 2020, faturaram 115 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, esse valor é nada menos que o dobro do orçamento do Estado do Paraná em 2021, que foi de 50,6 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, só um montante de sobras que foram distribuídas no final do ano passado aos produtores cooperados pelas cooperativas do Paraná foi da ordem de 5,9 bilhões de reais e daria para cobrir com folga a soma do orçamento de três grandes cidades do Estado em 2021, Londrina, Maringá e Cascavel. Depois de visitar cooperativas dos Campos Gerais e do Noroeste do Estado, o nosso destino é a rica região oeste, que concentra um grande número de cooperativas bem estruturadas e diversificadas, que investem na industrialização. Destaque para a Copacol de Cafelândia, a Lar de Medianeira, a Copavel de Cascavel, a Primato de Toledo, a Cevale de Palotina e duas que estão sediadas em Marechal Cândido Rondon. A Copagril e a Frimeza Cooperativa Central. Sem esquecer da Cotriguaçu, outra cooperativa central com sede em Cascavel, que opera com logística, moinho de trigo e faz a comercialização de produtos das cooperativas para o mercado internacional. Os números impressionam, reunindo 65 mil produtores e gerando quase 50 mil postos de trabalho, as cooperativas do oeste paranaense faturaram perto de 50 bilhões de reais no ano passado. Com muitas famílias de origem gaúcha e catarinense, a região oeste se consolida como um dos maiores celeiros de grãos e carnes do país, o que se deve ao espírito empreendedor de sua gente, somado à predominância de terras férteis, ao cultivo de grãos com altas médias de produtividade, resultado do uso de modernas tecnologias e também a uma diversificada produção de proteínas animais. Com um detalhe, as carnes lideram quando o assunto é geração de riqueza na economia, evidenciando o peso que as agroindústrias do setor assumem. Entre elas, a Copacol de Cafelândia, onde opera no recebimento de grãos e tem na avicultura o seu carro-chefe, atividade responsável por 60% do faturamento bruto da cooperativa. Por dia, a Copacol abate 650 mil aves, que dá uma produção de pouco mais de 476 mil e 600 toneladas de carne de frango. Dessa produção, 57% são exportadas. A avicicultura também é destaque entre as atividades que a Copacol desenvolve junto aos seus cooperados em mercado. São mais de 280 produtores que produzem 32 mil toneladas de tilápias, que representam 42,5 milhões de cabeças de tilápias abatidas por ano. Peixes criados em 647 hectares de lâminas d'água, em tanques equipados com tecnologia de ponta. Uma atividade que faz a qualidade de vida de famílias de produtores, como os Schneiders de Corbelia, que estão na região desde 1953. Os Schneiders, tradicionais produtores de grãos, começaram a criar peixes em 2017 como forma de diversificar a propriedade. Hoje, alojam, nos seis hectares de lâminas d'água, 330 mil tilápias por ciclo. Quem falou com a gente foi o seu Emir Schneider. O produtor que toca a propriedade junto com o irmão Hilário, afirma que com a cooperativa dando suporte técnico e comercializando a produção de peixe, se sente muito seguro e certo de que o modelo de integração trouxe prosperidade a ele e sua família. A estabilidade hoje econômica e emocional é tudo, né? Você não vai ter estabilidade emocional se você não tiver estabilidade financeira, né? Isso aqui ajuda muito nessa situação. Porque hoje, se a agricultura não dá, o peixe dá e assim vai diversificando, né? Sempre tinha um sonho de diversificar a propriedade, né? Para ter uma fonte de renda mais. Essa situação difícil, né? Porque muitas vezes, por exemplo, esse ano deu uma jada e torou o milho, né? Então o milho não vai ter renda. Então nós temos peixe que acaba dando uma contrapartida. E o que é o mais gratificante é que você tem certeza que chegou no dia do pagamento, o dinheiro está na conta. A cooperativa hoje, ela representa muito na vida do agricultor. Porque é a união de força para a gente conseguir um objetivo comum. A cooperativa é nossa. Então ela busca o nosso interesse, da coletividade e a melhoria para todo mundo. A Copacol é pioneira na produção integrada de tilápias, uma atividade que conquista novos mercados a cada ano, entre eles os Estados Unidos, fruto de uma logística de muita eficiência e agilidade. Após 48 horas de processamento, cortes de tilápias resfriadas da Copacol chegam até os consumidores norte-americanos nas gôndolas dos supermercados de Miami. Walter Pitol, presidente da Copacol, fala dos muitos produtos da cooperativa e o tamanho da piscicultura na Copacol e as perspectivas para ela. A cooperativa trabalha com produtos diversificados. Nós temos um portfólio de mais de 170 produtos derivados do frango e nós também participamos com mais de 20 produtos derivados do tilápia, filé e outros produtos. A piscicultura, que para nós é uma atividade nova. Nós iniciamos o abate em 2008. E por que nós temos piscicultura? Nós temos piscicultura porque era uma atividade aqui na região que os produtores eram independentes, comercializavam pesca e paga e outros mercados e não recebiam, não é porque recebiam. Então nós analisando, entramos num sistema de integração igual a avicultura para dar suporte. A integração veio crescendo e nós começamos aí com 10, 12 mil tilápias por dia. Hoje nós estamos com mais de 170. Nós queremos chegar a 230 mil tilápias por dia entre as duas plantas em 2025. O presidente da Copacol destaca o CPA, Centro de Pesquisa Agrícola, um espaço difusor de tecnologias para os seus cooperados. Aqui nós estamos no coração da geração de tecnologia para o nosso produtor associado, grãos, soja e mil, principalmente, que é a maior atividade. Então o Centro de Pesquisa dá o suporte e dá as condições para que os nossos agrônomos, que levam a tecnologia no campo, o que traz os associados aqui para o Centro de Pesquisa para ver tudo o que é de mais atualizar a tecnologia, ele possa adotar no campo para ter produtividade. Então tudo começa aqui. Produzir mais soja, mais milho, principalmente, ter rentabilidade e ganhar dinheiro. O dirigente da Copacol reforça o papel da OCEPAR na representatividade do setor no Paraná e no Brasil. A OCEPAR tem o papel de nos representar, nos estruturar, representar em todos os níveis do governo estadual e federal e integrar todos os diferentes ramos do cooperativismo do Estado. Ela tem feito um papel importante nessa oportunidade que ela tem, dessa responsabilidade de agregar o sistema cooperativista. Então mostra a nível do cooperativismo brasileiro que dentro do Estado do Paraná há uma organização, não só que se preocupa, mas que trabalha de uma maneira integrada e que projeta o futuro do desenvolvimento dessas cooperativas de uma maneira organizada. Na Copacol vamos agora a Cascavel, na Copavel, outra gigante do cooperativismo do Oeste, cujo nome está associado a um dos maiores eventos tecnológicos do agronegócio em todo o mundo, o Show Rural Copavel, realizado há mais de 30 anos. A edição de 2020, promovida no mês de fevereiro, aconteceu antes da pandemia, reunindo cerca de 600 expositores e recebendo quase 300 mil visitantes em cinco dias. Nesse ano não houve o evento presencial, mas o Show Rural foi acessado pelos visitantes por meio de um inovador formato virtual. A Copavel é também uma cooperativa diversificada que recebe grãos e opera nos segmentos de proteína animal, com a produção de aves e suínos. São mais de 7 mil postos de trabalho e a industrialização representa 75% do faturamento, que foi de R$ 3,5 bilhões em 2020. Além dos frigoríficos de aves e suínos, o parque industrial produz óleos vegetais, farinha de trigo, fertilizantes foliares e produtos de higiene e limpeza. A exemplo das demais cooperativas da região, a internacionalização é um dos pontos fortes da Copavel, que exporta grande parte de seus produtos para dezenas de países, sem deixar de lado o mercado interno, onde a marca está presente nas gôndolas dos supermercados, com uma variedade de itens. O produtor Erwin Soliva, de Cascavel, é um dos 6 mil cooperados que respondem pelo fornecimento das matérias-primas para a cooperativa. Ele produz soja, milho e trigo nos 500 hectares da Fazenda Jangada. Consciente, Soliva lembra que, como produtor, a participação cooperativista é o caminho para um andar de sucesso no agronegócio. Todas as cooperativas, de um modo geral, elas têm uma qualidade muito boa, ela fornece dados importantes para os produtores, porque todo produtor quer uma segurança, tanto para receber um bom produto e uma boa avaliação dos agrônomos, como você tem onde entregar o seu produto. Então, aqui no Paraná é um exemplo de cooperativismo e a gente está contente com a nossa cooperativa. Em relação às tecnologias, à disposição do produtor para aumentar sua produtividade, Erwin Soliva diz ser uma necessidade incorporar essas tecnologias às rotinas da Fazenda na produção de alimentos. A inovação tecnológica nos mostra que cada vez mais temos que ser profissionais. É uma empresa aqui a Fazenda, então ela tem que produzir, porque o custo não é tão barato de produção e você é obrigado a colher bem, porque dentro dos custos, que a gente sobrevive com as tecnologias. Eu tenho que comprar uma máquina melhor, tenho que comprar um, adubar minha terra de uma maneira mais adequada e a gente sabe que isso só depende, só é possível se a gente tiver uma margem de lucro melhor. Investimentos constantes? Investimentos constantes, mesmo em preservação de solo. Quando você não planta todo ano uma safrinha, você tem que deixar uma cobertura, você tem que deixar uma cobertura de palha, o plantio direto veio para nos ajudar em muito, para evitar tratos culturais em exagero que leva essa terra embora ou para os rios. Para o presidente da Copavel, Dilvo Groli, o avanço tecnológico é justamente o que vai manter os produtores em suas atividades. Os produtores rurais hoje são administradores de tecnologias. O avanço das tecnologias é muito grande e o produtor tem que estar atento a todas essas novas tecnologias. Ele precisa trazer para a sua propriedade para aumentar a produtividade e também ter economia de escala. Mais produção no mesmo talhão e isso você vai ter economia dentro da propriedade quando você fala em administrar os custos. Então o produtor rural hoje não é mais um plantador de soja, de milho, de trigo ou um criador. Ele é um administrador de tecnologias e a propriedade dele hoje é uma empresa que deve ser eficiente, deve procurar escala e ser também uma propriedade de tecnologia avançada para acompanhar o ritmo. O CEPAR 50 anos, cooperando para um mundo melhor. 50 anos O CEPAR, uma homenagem do CICRED, a importância do cooperativismo no Paraná. Gente, que bacana, não é mesmo? Muito legal. As cooperativas são a potência naquela região lá, viu? Muito forte. E olha Rose, eu preciso registrar aqui um momento que foi bem legal para a gente quando produzimos essa reportagem. Antes da nossa equipe ir embora da propriedade da família Schneider, fomos convidados a saborear um prato feito por eles, tilápia à moda Schneider. Um prato diferente com tilápia, que é uma delícia, que um dia ainda vai ser a receita do sabor da terra. E antes do almoço, Rose, fizemos uma oração de agradecimento a Deus por permitir que todos ali tivessem alimentos à mesa. Um costume e uma rotina entre a maioria das famílias de produtores rurais que a gente visita. Pois é, e vamos sim produzir aí, fazer essa tilápia, né? A moda Schneider, no sabor da terra. Que vai dar uma audiência, com certeza, muito boa. Bom, e a próxima reportagem da série O CEPAR 50 anos vai continuar falando da região oeste e de outras grandes cooperativas agroindustriais e suas importâncias econômicas e sociais para a região, para o Paraná e para o Brasil. Não perca!